Então, já estamos gravando, deixa eu abrir aqui uma lousa. Tá aí. Então, vou começar com uma revisão a jato aqui do capítulo 3, e aí a gente começa a discutir os problemas. Os problemas que eu quero que vocês saibam fazer do capítulo 3, eles vão do 1 até o 14. São vários problemas aí, mas vamos ver como é que as coisas vão. Então, capítulo 3. No capítulo 3, é o capítulo dos postulados. Então, eu vou escrever aqui muito resumidamente quais são os postulados. Então, primeiro, o estado do sistema é descrito por um cat, e esse cat contém toda a informação que você pode extrair do sistema. Se alguma coisa que você quer saber não pode ser extraída desse cat, simplesmente você não tem acesso a ela. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu deixar o chat aberto para... Segundo, observáveis são descritos por operadores hermitianos. E operadores hermitianos, a gente lembra que tem espectro real. Terceiro, quando você faz uma medida desse observável, os resultados possíveis são um dos seus autovalores. Então, resultados de uma medida é um dos autovalores. E isso é independente do estado da partícula. Só depende do observável. Quatro, é o postulado da decomposição espectral. Então, se você tem um estado psi e você vai medir o operador A, então, o que você deve fazer? Você deve expandir esse estado na base de autoestados desse operador. Eu vou usar aqui o caso discreto para ilustrar. Então, esse operador tem autoestados N e I, que podem ser degenerados, em geral. Então, o índice N indica o autovalor, mas podem ter vários estados com o mesmo autovalor. Esse índice I, então, conta essa degenerescência. Então, a probabilidade de você medir A e encontrar um autovalor específico a N, você faz o módulo do CNI ao quadrado, soma sobre I, que é as degenerências. Quinto postulado, colapso da função de onda. Então, depois da medida, a função de onda colapsa. Então, vamos supor que nós temos esse estado psi, medimos o operador A e encontramos o autovalor AN. Então, depois da medida, o estado vai com o estado psi, que é composto, ele é idêntico às componentes que a gente tinha originalmente, só que restrito ao subespaço do autovalor medido. Isso aqui a gente precisa normalizar novamente. E, finalmente, o sexto postulado é a evolução temporal. Então, esse estado satisfaz a equação de Scheringer. Então, quem é o operador responsável pela evolução temporal é o operador Hamiltoniano, que é a energia do sistema. Então, esse é o resumão aqui do capítulo 3. São esses seis postulados. Tem mais uma coisinha só que eu vou acrescentar aqui, que é o seguinte. Nós vimos uma coisa importante, que é como calcula valores médios. Então, se você tem um estado e você faz várias medidas, você pode calcular o valor médio desse conjunto de medidas sempre feitas sobre o mesmo estado. Então, a gente indica esse negócio assim, por exemplo, o valor médio de um operador A no estado psi. E isso aqui é igual ao sanduíche do A no estado, supondo que o estado está normalizado. Então, o valor médio é psi a psi. E daqui, mais a equação de Scheringer, que é mais o postulado C, segue também o teorema de Renfeste. que é o seguinte, que o valor médio segue uma equação, que é essa daqui, DDT do valor médio de A. Deixa eu ver o sinal correto aqui, porque eu sei que não confundo. É 1 sobre IH cortado, valor médio do comutador de A com H. Se o operador A depender explicitamente do tempo, você ainda tem que somar aqui uma derivada parcial desse caso. Beleza. Então, isso aqui é o resumo. Isso aqui acho que é o que tem de mais fundamental no capítulo. E com isso, a gente deve ser capaz de resolver os problemas. Então, vamos lá. Agora, quem que sugeriu o problema, o Matheus, que ia dar uma olhada no problema 10, então, do capítulo 10. Então, vamos começar por ali. Se alguém tiver mais sugestões, depois fala que a gente vai fazendo. Vamos tentar separar uma hora para cada capítulo, para dar tempo de ver as duas coisas. Então, o problema 10... é o seguinte. Então, item A. Num problema unidimensional, você tem uma partícula, cuja Hamiltoniana é essa daqui, P2 sobre 2m, mais um V de x, onde o potencial, ele é λx elevado a n. Então, primeiro, calcule o comutador de H com XP. Então, vamos fazer por partes. Primeiro, vamos calcule o comutador de H com X vezes P. Então, isso aqui vai ser um truque que ele vai usar para resolver, para mostrar esse teorema do Wigliel. Então, o que é que dá H com XP? Então, a gente tem que fazer P2 sobre 2m com XP, mais V de x com XP. Então, P comuta com P, então, eu posso não usar aquele truque, eu tiro esse P do lado de cá, 2m é constante, fica P2, x, eu tiro o P para o lado de cá, porque não adianta eu tirar o x para o lado de lá, porque P2 comuta com P, vai dar zero, então, basta esse aqui. Do outro lado, V de x comuta com x, quem não comuta é x com P. Então, aqui a gente pode tirar o x para o lado esquerdo, e ficar o comutador de V com P. Então, a gente vai calcular agora esses dois comutadores. Então, esse aqui, esse primeiro é fácil, a gente faz o mesmo truque. Eu vou tirar o P, vou botar um colchete aqui, tiro o P do lado de cá, fica Px, e eu tenho esse P aqui que está olhando. E agora eu tiro o P para o outro lado. vai ficar um P2 aqui. Certo? Esse é o comutador. O comutador de V com X, eu vou fazer aqui embaixo, no cantinho, fazer uma risca aqui, porque é mais fácil fazer aplicando isso em uma função de onda. Então, o que é o comutador de V com P? O mais fácil de fazer quando tem um momento é a gente aplicar isso aqui em uma função de onda, qual que é? psi de X. Então, isso aqui é V, P, psi, menos P, V, psi. P é menos IH cortado de DX. Então, nesse primeiro termo, ele vai aplicar no psi. Certo? Porque o V está à esquerda, não aplica em P. Aqui o P deriva os dois. Então, menos IH cortado com aquele menos fica mais, IH cortado de DX de V, psi. Então, aqui eu tenho uma derivada do produto. Quando eu derivar o psi, vai matar com esse termo. Aqui menos IH cortado de V de P, psi de X. Aqui vai ficar mais IH cortado de P, psi de X e Z. Sobra o termo que eu derivo V. Então, fica IH cortado de V de X, psi. Então, olhando aqui, como isso vale para todo o psi, o comutador é IH cortado de V de X. Posso pôr derivada total, porque é uma dimensão. V de X. Então, vamos lá. Esses comutadores que sobraram aqui, X com P é IH cortado, P com X é menos IH cortado. Então, vai ficar, como é um número, então, isso aqui é menos IH cortado P2, menos IH cortado P2, dá menos 2 IH cortado P2. O 2 mata com esse 2 aqui, sobra um N. E aqui ficou, então, IH cortado X dV de V de X. Só que a gente tem a forma do V, o V está aqui em cima, então, deixa eu fazer mais uma caixinha aqui do lado. Quem que é o dV de X? é N lâmbida X a N menos 1. E quando eu multiplico... Está certo isso aqui? Não, é isso mesmo, não? Isso. N lâmbida X a N menos 1. Que eu posso escrever também... Deixa eu ver aqui. Tudo bem, deixa assim, vamos guardar esse resultado no cantinho, e está aqui o resultado. Ah, tá, já sei porque eu fiz a conta. Então, o dV de X é N lâmbida X a N menos 1. Nesse termo aqui, eu vou multiplicar por um outro X, né? Então, X dV de X acaba sendo, então, N lâmbida X a N, certo? Multiplico por um X. E esse cara é o V de novo. Então, isso aqui é N vezes V. Então, o comutador, no final das contas, fica IH cortado sobre N. P2. mais IH cortado N vezes o V. Então, esses potenciais que tem essa propriedade, eles são ditos potenciais homogêneos, né? Que X dV de X é proporcional ao próprio V. Então, está aqui o computador. Então, o computador está calculado. Então, vamos seguir aqui no programa. Então, se existe um ou mais estados estacionários do sistema, da partícula nesse potencial, mostrem que o valor médio da energia cinética e do potencial satisfazem essa relação que duas vezes o valor médio da energia cinética é igual a N vezes o valor médio do potencial. Então, a ideia é assim. Imagina que você tem um autoestado desse sistema. Então, FI. Deixa eu ver qual é a anotação aqui. Então, FI é um autoestado desse Hamiltoniano. Então, o que ele quer que mostre é o seguinte, que para esse estado, então, o valor médio da energia cinética, que é isso aqui, duas vezes isso, é igual a N vezes o valor médio do potencial. Então, qual que é a ideia? A gente calculou aquele computador, não foi à toa, né? Então, a gente calculou aquele computador de H. Deixa eu voltar aqui. H com XP. Isso aqui, então, deu. Menos IH cortado, P2 sobre N. Aqui eu vou colocar um 2 embaixo, um 2 em cima, para fazer aparecer a energia cinética, P2 sobre 2N. Então, isso aqui é menos 2 IH cortado. P2 sobre 2N. Mais IH cortado, Nv. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero valores médios desses caras, né? Da energia cinética e do potencial. Então, eu vou tomar o valor médio dos dois lados. Eu vou sandwichar esse cara com FI-FI nos dois lados. O FI-H-XP-FI igual a menos 2 IH cortado FI-P2 sobre 2N-FI, que é o valor médio de T. Certo? Mais IH cortado, N, FI-V-FI, valor médio de V, né? Que são esses termos aqui. Muito bem. Olha o que acontece com esse cara que está à direita aqui. O FI é um alto estado de H, certo? Então, isso aqui é... Professor, não tem um N ali faltando? No valor médio? Ah, tem um N faltando. Tem, tem sim, obrigado. Tem um N. Então, esses dois termos, né? O computador é H. Vou escrever o computador explicitamente, né? H XP menos... menos... Ops... Menos XP vezes H. Esse é o lado esquerdo aqui dessa equação. O que dá isso aqui, ó? O H, FI-N, é FI-N. Ele é um alto estado de H. Então, esse primeiro termo sai a energia correspondente. FI, XP, FI. E desse lado aqui, é a mesma coisa, né? Eu aplico o H aqui, também sai E, FI. Então, fica FI, XP, FI. E isso aqui dá zero. Uma coisa cancela a outra, né? O H eu aplico aqui, sai um E. Eu aplico aqui também, sai o E. Sobe o XP no meio. Esses caras cancelam. Isso aqui dá zero. Então, esse negócio aqui é zero. É zero porque o FI é alto estado de H. Se o FI fosse um estado qualquer, aí ele dá zero. Já tem que ser alto estado de H para dar zero. Então, como isso é zero, eu cancelo o IH cortado, passo 2T para o outro lado, e chegou no resultado. Certo? Faço a parte B também ou deixo como exercício para vocês e a gente muda de problema? Vocês decidem aí à vontade. Que continua na parte B ou pulamos para o outro? Pode pegar um exercício diferente, né? Para dar uma variada. Pegar um outro? Então, vamos lá. Vamos pegar um outro problema, então. Ah, ou alguém quer falar da parte B? Qual é a pergunta da parte B? Que eu não... Ah, tá. Deixa eu ler para você a pergunta da parte B. A parte B é o seguinte. É considerar um problema similar, mas tridimensional. Deixa eu só escrever, então, aqui. Então, a parte B é o seguinte. Considera um Hamiltoniano agora de uma partícula em três dimensões. P2 sobre 2Rzm, mais Vr. Então, R e P agora são vetores. Calcule o comutador de H com R vezes P. R escalar P. É fazer a mesma coisa com um problema tridimensional, supondo que o potencial também tem uma propriedade de... que o potencial tem essa propriedade aqui. Se você multiplicar cada componente x, y, z por alfa, você obtém alfa elevado a n d de x, y, z. Então, aqui é para mostrar... Deixa eu ver. É para também encontrar uma relação também entre o valor médio de energia cinética e o valor médio do potencial e depois aplicar esse resultado para o potencial colombiano menos E2 sobre R. vocês que mandam aí. Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho ele resolvido. Eu posso indicar o que dá. Vocês fazem o resto da conta e aí a gente muda de problema. Deixa eu achar que eu fiz esse problema aqui. E aí eu não preciso fazer todas as contas, mas eu indico os resultados principais. Está aqui. O computador de H com P vai dar o seguinte. Esse computador aqui, H com R escalar P, vai dar IH cortado menos IH cortado P2 sobre M. Dá a mesma coisa. Menos IH cortado NV. Dá no mesmo. E o que mais? Então, supondo que isso aqui está feito. Então, vamos pegar, considerar um autoestado de H também. Desse problema tridimensional. Sanduíche isso aqui com o estado FI. Então, esse cara vai dar zero do mesmo jeito. E a gente vai ter o mesmo resultado. Eu tenho que multiplicar por 2 e dividir por 2. Duas vezes o valor médio de T. Vai dar também N vezes o valor médio de V. Vai ser igual ao resultado de uma dimensão. Para esse potencial colombiano, o que acontece? Se eu fizer... Vamos ver se ele satisfaz essa propriedade aqui que eu escrevi em cima. Então, se eu derivar esse cara... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu... Eu estou com uma dúvida rapidinho. Diga. Sobre o computador. Eu entendo quando o computador, quando você está fazendo a conta com matrizes, que elas não necessariamente comutam. Mas com R escalar P, isso não é um número real? Não, são operadores. Você pensa que o P é a derivada. P é menos IH cortado gradiente. Então, esse cara, se você pegar... É como a conta que a gente fez com X vezes P. X vezes P é o operador menos IH cortado X de DX. Então, se você aplicar esse operador em uma função de onda, ele vai resultar em uma outra função de onda, que é essa daqui. Então, ele é... Quer dizer, aqui eu estou fazendo... Deixa eu fazer isso aqui direito para não confundir notações aqui. Então, é... Deixa eu fazer assim. X vezes P é um operador. O que faz um operador? Ele modifica uma função de onda. Então, se você atuar isso aqui em um cat, o resultado disso é um outro cat. Se você quiser saber qual é a função de onda correspondente a esses cats, então você coloca isso aqui em uma representação de coordenadas. Dos dois lados. Então, desse lado de cá é a psilinha de X. Desse lado de cá, o que acontece? Então, o X na representação X, ele multiplica por X. Então, você aplica ele aqui. Fica isso aqui. E o P na representação X, ele é derivado. Então, isso aqui é menos IH cortado de Dx do Ψ de X. Então, o Ψ' de X, que é a função de onda modificada associada a esse cat, você faz essa operação sobre Ψ. Menos IH cortado de X, de Ψ de X, isso dá a nova função de onda. Então, esses caras são operadores, não são números, não. Então, esse operador aqui em particular, R escalar P, ele é esse operador aqui, Xpx, Ypy, mais Zpz. Então, você tem que abrir, isso aqui são três termos, o H são dois, então tem que fazer aquela mesma conta que eu fiz em uma dimensão para cada um desses caras que estão aqui. Então, para o que você for fazer X com Px, o Px que aparece aqui, ele comuta, P comuta com P. Então, se você for fazer a conta de pegar energia cinética com esse primeiro termo aqui, o que vai dar? Então, esse P2 aqui é Px2, mais Py2, mais Pz é 2. Então, isso aqui vai dar Px2 sobre 2m, comutador com XP, vai ter o termo Py2, o termo Pz2. Mas o Py2, P comuta com P e Py comuta com X, porque derivar em Y e multiplicar por X comuta, são operações que comutam. você pode fazer, deixa eu fazer aqui já na representação de coordenadas, você pegar uma função e fazer, derivar em relação a Y e depois multiplicar por X ou o contrário, dá na mesma, porque o Y e X são independentes, esse X cai fora aqui. Então, X e Y comutam. Então, o termo do Py2 e do Pz2 aqui é Px, vão comutar. Então, você só precisa considerar o Px. Quando você for fazer o termo Y, Py, é só o termo do Py2 que vai ser importante e assim por diante. Então, tem que abrir aquele comutador todo, fazer aquela conta aliada lá e você vai ver que no final das contas, como a gente fez em uma dimensão, esse primeiro comutador sobrava um P2, agora vai sobrar Px2 para o primeiro termo, Py2 para o segundo, Pz2 para o terceiro e quando você juntar tudo vai dar um P2. Então, tem que ir abrindo e ir fazendo as contas. Aqui, eu só queria, eu estava lendo o problema e depois eu coloquei a folha que eu estava na minha nota. Deixa eu só achar só um segundo aqui. 11, 12, 13, cadê o problema? Um minuto. Está aqui a chefe. Então, na verdade, o problema faz o seguinte, essa condição que ele dá depois, a condição que ele faz é o seguinte, suponha que o potencial V é uma função homogênea de grau N. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que é parecido com a diferença em uma dimensão, mas é que x dv dx mais y dv dy mais z dv dz é igual a N vezes V. É equivalente a essa propriedade aqui, x dv dx igual a Nv, só que agora você soma nas três coordenadas para definir o que é uma função homogênea em três dimensões. Então, esse V aqui de Coulomb é uma função desse tipo. Vamos mostrar isso só para aí que fecha esse problema. Então, se eu tiver um potencial V bom a menos e2 sobre R, quem que é dv dx? Então, eu derivo em relação a R, então R é menos 1, dá menos 1 sobre R ao quadrado. Certo? Na verdade, deixa eu escrever para ficar mais mais clara a derivada, deixa eu só reescrever isso aqui rapidinho, explicitamente, primeiro, em termos de x, y, z. É isso aqui, né? Mais y2 mais e2. Então, se eu fizer dv dx, eu tenho uma raiz a menos meio, então dá menos 1 meio, então corta o sinal, dá raiz a menos 3 meios, vai para baixo aqui, 3 meios, derivada em relação a x, que é 2x. Então, esse 2 cancela, isso aqui é um R ao cubo, certo? Então, isso aqui é x e quadrado sobre R ao cubo. Isso. Então, agora, se eu fizer x vezes isso, então multiplica por x. Dá isso aqui. Se eu fizer a mesma coisa para y e para z e somar, você vê que vai, no lugar do x vai virar y, vai dar um y2, depois vai dar um z2. Então, se eu fizer x i dv dx i e somar em i, então, o que vai dar? Vai dar e2 sobre R ao cubo, x2 mais y2 mais e2, que é um R2. e2. Então, mata com 1 de baixo dá e2 sobre R, certo? Então, isso aqui, para ser um potencial homogêneo, tem que ser n vezes v. Então, a gente descobre que o n é menos 1, certo? Porque trocou o sinal aqui. Então, no caso de Coulomb, n é menos 1. Então, o que a gente tem é que, deixa eu voltar rapidinho, aqui, que duas vezes o valor de energia cinética é menos o valor médio do potencial. de Coulomb vale isso aqui. Se você lembrar da Hamiltoniana, como a Hamiltoniana é T mais V, se a gente calcular o valor médio de H, então, é o valor médio de T mais o valor médio de V. Como o valor médio de V é menos duas vezes o valor médio de T, vai isso aqui, o valor médio de H é menos o valor médio de T, ou, se eu quiser, eu substituo T por menos 1 meio de V e sobe, então, aqui 1 meio de V. Dá para escrever dos dois jeitos. Certo, então, fica como exercício para você só abrir esses comutadores, fazer essa conta, é igual ao 2, ao 1 dimensional, só tem que tomar atenção que X não comuta com PX, mas X comuta com PY e com PZ. E assim vai, né? P comuta com T, coordenada comuta com coordenada e os coordenados de momento só não comuta quando é o par conjugado, senão comuta também. Certo? O que mais? O que a gente faz agora? O que vocês querem? Alguém tem alguma sugestão, algum problema que vale a pena discutir? deixa eu colocar nas coisas em ordem, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, 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 vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai até o 14, que são os problemas importantes para a prova. algum que vocês tenham tentado fazer, enroscou um pouco. Existe 13. Vamos lá. Esse aqui eu não tenho feito, então nós vamos fazendo aqui aos poucos. Deixa eu mostrar um fim aqui. Então, problema 13. Então, é um problema é um poço de potencial, só que bidimensional. Então, você tem uma partícula, deixa eu só ver aqui, em duas dimensões, onde o potencial é zero, aqui é x, se você tiver entre zero e A, no x e no y. Então, é uma região livre aqui no meio, mas com potencial infinito fora dela. Então, é uma generalização do poço infinito, mas agora em duas dimensões. Então, a energia da partícula é uma soma de hx e hy, onde cada um desses caras é um problema de um poço em uma dimensão. certo? Então, hx, tx2 sobre 2m, hy, py2 sobre 2m, mais o v, mas o v é infinito ou zero. Nem vou escrever. Então, é uma partícula livre nessa região entre zero e A. Então, a primeira pergunta, quais desses operários, é aquela coisa do conjunto completo e os objetos observáveis que comutam, né? Então, vamos só lembrar do problema. A gente sabe fazer o problema de uma dimensão, né? Em uma dimensão, as energias dessas partículas são, vocês vão saber isso aqui de cor, né? Eu sei de cor, porque eu já fiz isso várias vezes. é N2H2π2 sobre 2mA2. Como eu estou em duas dimensões e o problema não tem acoplamento entre uma coordenada e outra, é um hx mais um hx, não tem nenhum termo que acopla x com y. As funções de onda desse problema, então, vamos ver. Em uma dimensão, eu tenho esses caras e eu tenho funções de onda que eu vou denotar assim, Φn, En, Φn. Quem são essas funções de onda? Se a gente colocar isso aqui numa representação, a gente sabe que são aqueles senos, né? De N, πx sobre A. Novamente, não precisa saber essas coisas. Como eu estou em duas dimensões num problema separado, a função de onda do problema completo é o produto das funções de onda do problema separado. Então, aqui, eu vou ter funções, eu vou chamar de Ψ, N1, N2. E isso aqui é aquele produto tensorial de duas funções de onda, uma na direção x, outra na direção y. Mais fácil ver o que é isso aqui se a gente projetar nas funções de onda no espaço real. Isso aqui é um produto de duas escadas aqui. 2 sobre A, seno, N1, πx sobre A, seno, N2, πx sobre A. E as energias do sistema são, vamos calcular as energias, ver o que acontece. Então, eu vou supor que Φ1 e Φ2 são autofunções de Hx e de Hy, e vamos calcular o que acontece quando eu aplico H nesse cara. Então, a gente faz assim, eu tenho Hx aplicado em Φ, N1, N2, que é esse produto tensorial, escrevendo mais formalmente, e o Hy também aplicado nisso aqui. Então, esse operador aqui, se a gente for dizer realmente ser formal, o operador Hx, ele é um cara que atua, o Hx sozinho só atua no espaço X. O Hx, vamos dizer assim, estendido, que atua no espaço X e Y, a gente pode escrever ele assim, vou colocar um Q aqui, só para diferenciar. Ele é o Hx que a gente conhece, produto tensorial com a identidade. Ele atua só no espaço 1, não faz nada no espaço 2. Então, isso aqui, vamos colocar esse Qzinho. E o Hy, só a mesma coisa. O Hy é um cara que não faz nada no espaço X, mas no espaço Y, ele é o Hy que a gente conhece, uma partinha com uma dimensão. Então, quando eu aplico esse H no Ψ, Hx aplicado aqui dá as suas energias, E, N1, vezes o Ψ de N1. Então, fica Ψ de N1, Ψ de N2, que devolve aqui o Ψ, completo. E esse Hy, que ele não faz nada aqui, atua no outro, mas esse outro é o autoestado dele. Então, sai aqui as energias de Hy Ψ N2. Então, E N2. E, portanto, a gente põe esse cara em evidência e as energias são a soma das energias. ou seja, quando eu tenho um Hamiltoniano que é soma de dois caras desacoplados, a função de onde é o produto, certo? Opa! A função de onde é o produto e as energias são as somas. Então, muito bem. Então, quem são essas energias, então? Então, E, N1, N2 é a soma de N1, N2 que é H2 Φ2 sobre 2N2 N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado. Então, essas são as energias de uma partícula num poço infinito bidimensional. E a questão é a seguinte, esses Ns, N1, N2 vão de 1 em diante, certo? Isso aqui começa em 1, 2 em diante, N2 também. Então, você vê que tem várias degenerescências aqui, né? O estado fundamental é o 1,1. Então, vamos escrever aqui, só para não ficar carregando essa constante, eu vou chamar essa constante aqui de E0. Então, eu vou escrever aqui, o estado fundamental é aquele E0 vezes 2, certo? Porque eu tenho N1 igual a 1, N2 igual a 1, soma aqui dá 2 E0. O primeiro estado é citado, eu posso ter N1 igual a 1, N2 igual a 2, ou o contrário, N2 igual a 1, N1 igual a 2, N2 igual a 1, né? 1, 2, 1, 2, 1. O resultado, quando esse aqui é 1, esse aqui é 2, dá 5, né? 1 mais 4 é 5, o outro também. Então, eu tenho, E1, 2 igual a 5, E0, E2, 1 também igual a 5, E0. E assim por diante. O próximo estado vai ser quando os dois forem iguais a 2, eu tenho 4 mais 4, que é 8. Quando 1 é 1, o outro é 3, eu tenho 9 e 10. Então, o próximo estado é quando os dois são iguais a 2. 8, E0. Só fazer mais um aqui. Quando eu tiver 1, 3, ou 3, 1, eu tenho o quadrado desse é 9, mais 1, 10. e assim por diante. Então, você vê. Vamos voltar para... Eu fiz alguma coisa errada aqui. O segundo é isso. Tá bom. Vou continuar. Então, olha só qual que é a pergunta. Ele dá 5, ele dá 4 conjuntos de operadores. Então, o primeiro é o próprio H, o segundo é o HX, o terceiro é HX e HY, e o quarto é H e HX. Então, quais desses conjuntos formam o conjunto completo de observáveis que comutam? Então, primeiro, o H, o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, que se eu der o alto valor desse operador, eu especifico unicamente o estado. Então, o H não funciona, né? Porque se eu falar que a energia, o alto valor é 5, eu não sei qual que é o estado, se é o 1, 2 ou o 2, 1. Note que esses estados... Então, a chave já vou explicar. Note que o 1, os estados 1, os estados 1, 2 e 2, 1 são bem diferentes, né? O estado 1, 2 é o que tem seno de PX sobre A, seno de... Ah, aqui que é Y, né? Isso que estava... Você comentou aqui que eu não estava vendo, Eu tinha enganado. Isso aqui é Y. Então, eu tenho T PX sobre A e 2PY sobre A é diferente de 2PX sobre A e 1PY sobre A. Então, são estados diferentes e ortogonais, né? Então, especificar o alto valor de H não especifica o estado. Então, alto valor não especifica unicamente o estado. porque tem degenerescências. Vamos olhar para o HX. Então, vamos lá. Já vou chegar lá na dúvida de vocês. Então, a gente olha para o HX. Então, o que quer dizer o seguinte? Será que se eu der o alto valor de HX, eu especifico unicamente um alto vetor? Então, vamos olhar aqui. Nesses casos, o alto valor de HX ele é N1 ao quadrado P2H2 sobre NA2. Então, se eu falar aqui o alto valor de HX, então, nesses casos todos aqui, o alto valor de HX, deixa eu mudar de cor. Então, o E1, né? Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever assim, alto valor de HX, vou colocar um X aqui em cima, tá? Então, nesse caso, o alto valor de HX, como N igual a 1, é E0. Nesse caso aqui, ó, o alto valor de HX, como N também é 1, continua sendo E0. Para esse estado aqui, o alto valor de HX, como N é 2, é E0. Só estou olhando para o HX, só o que é o alto estado de HX. Então, você vê, dá o alto valor de HX, que nesse caso, eu falar que o HX é E0, não especifica unicamente o estado do sistema, porque esses dois caras aqui tem o mesmo alto valor de HX, é o mesmo N, 1, mas o estado do sistema é diferente, porque aqui o N2 é 1, o N2 é 2. Deixa eu, quando chegar no correto, vocês vão ver que, acho que fica mais clara a explicação. Mas, enfim, aqui é idem. Dá um alto valor de HX, se eu falar para vocês qual que é o alto valor de HX, vocês não conseguem me dizer qual que é o estado do sistema. Porque aqui eu digo que o alto valor de HX é E0, mas tem dois estados do sistema diferentes que tem o mesmo alto valor de HX. Vamos ver esse aqui. Então, o que quer dizer essas chaves aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte, que o par de operadores HX e HY formam um conjunto completo de observados que comundam. Isso quer dizer o seguinte, se eu der o alto valor de HX, e o alto valor de HY, eu especifico unicamente um alto estado do sistema. Então, olha só, nesses casos aqui, quem que é o alto valor de... Eu vou passar por todos esses casos aqui, aqui embaixo. Quem que é o alto valor de HX e HY no primeiro caso? Eu tenho aqui E0. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Acho que eu vou fazer... Deixa eu trocar de cor e fazer lá em cima mesmo. Acho que é mais fácil. Vou colocar uma cor verde. Então, olha só, quem são os alto valores de HX e HY quando eu estou no estado 1,1? Do HX é E0 e do HY é E0. Então, quando o H está sozinho, só tem ele. Aqui quer dizer o seguinte, será que o operador H sozinho é um conjunto completo de autoestados que comundam? Não é. porque dar os alto valores do H não especifica unicamente o estado. Tem dois alto valores de H, tem dois estados diferentes com o mesmo alto valor de H. Então, eu só falo, olha, o alto valor de H é 5 e 0. Qual que é o estado? Você não sabe. Pode ser o estado 1,2 ou o estado 2,1. Então, essa informação diz que ele não forma um conjunto completo. Se ele formar um conjunto completo, vamos ver que o HX e o HY vai dar certo. Ah, se fosse um dimensional, beleza, daria certo. Exatamente. Porque aí, cada estado tem uma energia diferente e não tem degenerescência. E aí, o H sozinho formaria um conjunto completo. Agora, em duas dimensões, aparece degenerescências. Agora, veja que esse par vai dar certinho. Então, vamos ver. Eu vou escrever aqui os autoestados desse e desse, em cada um desses casos aqui. Então, aqui, o EX é E0, o Y é E0. Os dois têm N igual a 1. Aqui, eu tenho E0 por EX e eu tenho E4 E0 por HY. Certo? Porque N igual a 2, 2 ao quadrado é 4. E0, se eu falar E0, 4 E0, é esse aqui. Nesse caso, é o contrário. No EX é 4 E0 e no EY é E0. Então, se eu falar E0, 4 E0, você sabe que é esse. Se eu falar 4 E0 e E0, você sabe que é isso. Você distinguiu um do outro. aqui, eu tenho 4 E0 para cada lado. Os autovalores são 4 E0, tanto para X quanto para Y. aqui, eu vou ter E0, 9 E0. Aqui, eu vou ter no 3, 1, eu vou ter 9 E0 e E0. Então, você vê, se eu der certinho quem que é o autovalor de HX e o autovalor de HY, só tem o estado. Então, você consegue, dado o par de autovalores, identificar unicamente o estado do sistema. Se eu falar para vocês, qual que é o estado correspondente ao autovalor de HX, que é 16 E0 e o autovalor de HY, que é 25 E0. Você sabe, esse cara aqui é o psi, que tem N1 igual a 4 e tem o N2 igual a 5. Não tem outro. Você está dando o N1 e o N2 explicitamente. Então, esses caras formam um conjunto completo de observar as que comutam. Isso, exatamente, Jéssica, exatamente isso. Então, se um operador tem autovalores degenerados, ele não pode ser um conjunto completo. O que você tem que fazer para quebrar essa degenerência? Você tem que encontrar um outro operador que comuta com ele e que, quando ele tiver essa degenerência, esse outro operador tem autovalores diferentes. Então, se esse operador tem 10 e 10, você encontra o outro operador B que, num dos estados, tem 5, no outro tem 6. Então, você dá 10, 5 e 10, 6. Aí, você distingue quem são os estados. Essa é a ideia. E esse cara aqui, será que ele forma um conjunto completo ou não? Se eu der o autovalor de H e o autovalor de HX. Vamos ver se, nesse caso, dá certo. Eu tenho a impressão que dá também. Vamos conferir para ver. Então, eu vou fazer assim. Nossa, aqui já está uma bagunça completa aqui. Eu vou apagar o azul. Vou apagar o que tem azul aqui para poder fazer essa nova parte. Então, eu vou testar agora o último conjunto para ver se dá certo também. Vou apagar o verde também. Vamos testar só o último conjunto. Ups, estou apagando demais. Deixa eu completar aqui agora de volta. esse aqui era 1.4 mais 1.5. Aqui 10, aqui tem 1.5. Então, vamos lá. Então, vamos ver qual que é o par de autovalor de H e de HX em cada um desses casos aqui. Vamos escrever isso aqui de azul de novo. Então, aqui eu vou ter para o H 2E0, esse é o autovalor do H completo, e para o HX é só 1E0. Aqui, não degenerado, não importa. O que importa é esses casos degenerados. Então, aqui eu vou ter o pro autovalor de H 5E0, o autovalor de HX 2E0. Aqui, novamente, para o H eu tenho 5E0, mas para o HX eu tenho 4E0, que é o 2. Então, vai funcionar. Você vê que se eu der esse par de autovalores, eu sei, eu vou falar 5E0 e E0, eu sei que é esse aqui. Se eu falar 5E0 e 4E0, eu sei que é esse aqui. Aqui, vamos fazer no 3,1. O 1,3, os autovalores de H é 10E0, o total, e do HX é só 1E0. No 3,1, novamente, o H é 10E0, e do HX agora é 9E0. Então, dando esse par de autovalores, eu também distingo quem são os autoestados. Então, esse cara aqui também forma um conjunto completo de observados que comandam. Eu estou pegando o H, que é degenerado, estou acrescentando um outro operador que quebra essa degeneriscência. Esse operador extra tem autovalores diferentes nesses dois estados degenerados de H. Exatamente, Jéssica, isso aqui é o que você perguntou no e-mail, é exatamente a mesma coisa, é a mesma ideia do problema lá da lista 2. É isso aí. Está claro isso aqui, então? Esse negócio é um conceito um pouco difícil de pegar, né? Mas a ideia é essa, você tem um cara que é degenerado, você quer acrescentar um segundo operador que naquele subespaço degenerado tem autovalores distintos. então você pode com esse par de autovalores agora especificar o estado. Certo? O que a gente faz? Continua aqui nesse problema ou trocamos ou vamos para a lista 4? Vocês que mandam aí. professor, tem um exercício que me deixou um pouco confuso, o senhor tinha até começado ele em uma monitoria algumas semanas atrás, que é o exercício 3. No item B, ele pede para a gente fazer a evolução temporal para calcular a probabilidade do momento no CP1 no tempo T. Só que eu não consegui entender a representação de momentos eu faço uma evolução temporal tipo numa base contínua. Legal, vamos ver. Esse aí eu tinha pulado em si, de repente não tinha vispa em evolução temporal. Então, deixa eu lembrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, deixa eu adiantar um pouco dessas soluções que você tem também. Então, o problema 3 é o seguinte, deixa eu só lembrar. O problema 3 é o seguinte, é dado primeiro uma função de onda e a gente precisa normalizar, então isso a gente já fez, eu vou partir daqui. Então, a função de onda já normalizada tem a seguinte cara, ela é 1 sobre 2πK0, essa é a normalização, integral de e a menos módulo de K sobre K0, é isso? Módulo de K sobre K0 e a Kx de K, certo? De menos a mais infinito, isso. Então, já normalizada, a função de onda dada é essa daqui. Então, tá, como é que a gente faz evolução temporal desse K? Então, primeiro, você vê que isso aqui é praticamente uma transformada de Fourier, só que está escrito na representação em termos de K e não em termos de P. Então, vamos mudar de variável para P, então, eu vou chamar K igual a P sobre H cortado, tá, então, vai mudar aqui e eu vou chamar K0 também de P0 sobre H cortado, tá, só trocar de K para P. Então, o que acontece aqui? Nessa expressão eu vou ter esse K0 que está aqui, eu vou trocar por P0 sobre H cortado, então, vai ter uma raiz de H cortado em cima e aqui 2P P0 a integral vai ficar, aqui vai ficar P sobre P0 porque os H cortados cancelam e aqui fica IP0 X sobre H cortado e o DK vai ficar um DP dividido por um H cortado, certo? Então, esse H cortado com esse dá um H cortado na raiz que eu vou jogar aqui dentro. Então, eu vou matar essa raiz com esse e só uma raiz embaixo que eu já vou jogar aqui. Então, olha só, eu vou agora tirar de novo o... eu vou escrever isso assim agora 1 sobre 2 que é H cortado esse P0, essa raiz de P0 que está aqui eu vou jogar para cá aqui no P0 que é P. Esse zero aqui. E P, X, sobre H cortado DP. Então, você vê, esse cara aqui, do jeito que ele está escrito, ele é a transformada de Fourier do Psi barra de P. A gente identifica essa função aqui como Psi barra de P, certo? É um transformado de Fourier do outro, então, só escrever de forma a identificar quem que é o Psi barra de P. Muito bem, então, por que que isso ajuda a gente? isso aqui é uma partícula livre, tá? Então, uma partícula livre, a newtoniana P2 sobre 2M, os autoestados de H são os autoestados de P, certo? Porque H é P2, certo? Então, se eu tiver o autoestado de P, ele vai ser o autoestado de H também. Então, quem são, deixa eu ver aqui, então, como é que eu faço a evolução temporária? Então, vamos lembrar qual que é a receita da evolução temporária. Então, se eu tenho um estado qualquer e eu tenho um hamiltoniano, vamos pensar que ele tem autoestados contínuos, que nem é o caso aqui, então, vamos falar para o caso particular. quem são os autoestados de H? Deixa eu escrever melhor assim. Os autoestados de H eu vou indicar assim. Essas funções de onda são esses caras aqui. Então, são funções de Ix, de Ix, Eu estou na representação de coordenadas, mas elas têm um parâmetro que é o P. Quais propriedades dessa função? O operador P aplicado nelas é menos menos Ix, por que o H cortado dx, dessa função? Então, se eu derivar em relação a x, cai um Ip, sobre H cortado, I com menos I, dá um H cortado, cancela, dá o P, que sobra, desde a própria função de onda. Então, essa função de onda é autoestado do operador momento, certo? E também é autoestado de H. Por quê? Porque H é eu aplicar o P duas vezes e dividir por 2N. Então, se eu aplicar o P de novo, vai cair um outro P aqui. Aí eu divido por 2N. Então, essas funções de P também são autofunções de H, só que o alto valor é P2 sobre 2N. Então, muito bem. Qual é a receita para que eu faça evolução temporal? Agora, eu tenho que expandir o meu estado na base de altos estados Hamiltonianos. Então, se eu expandir esse cara na base de altos estados Hamiltonianos, que nesse caso são essas ondas planas, é o PsiP de X, DP. Então, uma vez feita a expansão na base de altos estados Hamiltonianos, eu sei que o Psi de XT é CP, E a menos I, E, E, se eu for agora cortado, Psi de P, DP. Certo? Essa é aquela receita de fazer a evolução temporal. A gente joga isso aqui na equação de Schrodinger, acha uma equação de movimento do C, e essa equação, a solução dela é isso aqui. Então, no instante T, esse coeficiente ganha essas fases, que são as energias correspondentes. Onde quem quer esse EP? É P2 sobre 2N. Então, isso aqui vai ser... Então, antes de eu continuar, está claro aqui? Então, você tem autofunções no momento, que são as mesmas autofunções do Hamiltoniano. pega a sua função de onda, expande na base do Hamiltoniano, e a evolução temporal é isso aqui. Então, no nosso caso, essa expansão está feita, né? Está aqui, ó. Já está... Eu já tenho expansão na base das autofunções do Hamiltoniano, e os coeficientes são esses caras aqui, ó. Psi barra de P. Então, já está pronto para fazer a evolução temporal. Então, o que é a evolução temporal desse cara? Vamos fazer aqui em cima mesmo. Vou fazer em vermelho aqui. Ops. Ops. Eu simplesmente... Deixa eu apagar um pouco esse DP, quando eu escrevo. E a menos I. P2 sobre 2N. P. Se eu vai acortar, é DP. que já está expresso na base da autofunção, então eu só coloco aqui as energias. Então, esse é o cara. Quem que é o... Você vê o psi barra? Então, vamos olhar de novo para essa expressão aqui. Então, isso aqui é o psi de Xt, escrito em termos dessa integral. Esse psi barra aqui... Aqui, vamos agora... Deixa eu apagar esse H aqui embaixo. Então, quem que é agora a... A representação de momentos no tempo T. Então, se eu puder escrever isso aqui assim, psi barra de P, T. E, A, I, T, X, agora a portada de P. No instante T, o coeficiente da transformada de Fourier é o psi na representação de momentos. Isso vale para todo instante de tempo. Então, se eu olhar aqui, o psi barra, que em T igual a zero, só tinha esse pedaço, no instante T, ele agrega esse pedaço aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui também. Para não ficar muito confuso. Então, eu vejo, comparando essas expressões, eu vejo que o psi barra de P no instante T é isso aqui. Vou dizer aí. P A menos I P2T sobre 2N H portada. Então, o P barra também, a psi evolui, o psi barra também evolui, porque ele é uma transformada de Fourier do outro. Então, no caso do psi barra, exatamente, qual é a prioridade de medir o momento? É o módulo quadrado do psi barra no instante T. E isso aqui vai sumir, porque isso aqui é uma fase. Então, a prioridade de medir o momento no instante T é igual à prioridade de medir o momento no instante zero, porque quando você tomar o módulo quadrado, esse cara vai sumir. O mesmo não é verdade para acordar de medir a posição. Então, esse cara aqui, deixa eu completar aqui. Então, psi barra de Pt, vou escrever de novo. P zero, P menos I, P2T, sobre 2N, eu vou cortar. Então, o módulo quadrado de psi barra, simplesmente dá isso aqui. Então, essa prioridade não depende do tempo, porque esse cara tem módulo 1. Agora, se você quiser calcular o módulo de psi de xT ao quadrado, isso aqui vai depender do tempo. Então, isso aqui tem que fazer essa integral, tem que integrar em T. essa integral é possível de ser feita, ela é chata de fazer, mas é uma integral, essencialmente, tem que completar um monte de quadrado aqui, e eu acho que dá para fazer, mas é mais chato. Deixa eu ver o que mais que tem no problema 3 aqui. Deixa eu ver o que mais que ele pede. qual que é a fórmula do pacote de ondas em T igual a zero e calcular o produto delta x, delta p no instante t. Não, no instante zero. Deixa eu ver aqui. Esse problema é interessante. se você calcular no instante zero a integral, então vamos voltar para T igual a zero. Essa integral dá para ser calculada, não sei se vocês fizeram esse cálculo e dá o seguinte, o psi de x em T igual a zero, ele vai dar h cortado sobre p zero, país de 2h cortado sobre, está ruim de ver aqui, acho que é pi p zero, 1 sobre x2, mais h2 sobre p zero quadrado. Então, a cara dessa função de onda, se você desenhar, ela vai ser uma coisa assim, a tem o máximo em x igual a zero e cai conforme x aumenta. deixa eu ver aqui. O delta p dá para calcular, o delta p, então como a gente calcula o delta p? Então, vamos voltar para o P até igual a zero, vamos esquecer o tempo por enquanto, eu tenho o psi barra de p, eu tenho que calcular o valor médio de p, como sendo integral de p, módulo de x barra de p, dp, tem que calcular o valor médio de p ao quadrado, dp, e com isso eu calculo delta p. O delta p, nesse caso, vai dar p zero sobre a raiz de 2. E o delta x, a gente pode estimar dessa curva aqui. Esse problema é um pouco chato, porque se você quiser calcular o delta x seguindo essa receita, valor médio de x com essa psi, valor médio de x ao quadrado, o delta x, na verdade, dá infinito aqui. Essa distribuição não tem variância. Mas se a gente estimar um delta x como sendo qual que é o valor de x onde esse cara cai pela metade, aí o delta x vai dar da ordem de h cortado sobre p zero. E aí o produto dá da ordem de h cortado, etc. deu para pegar a ideia aqui? Então, a evolução temporal é sempre assim, é sempre assim, é sempre, você tem que expandir a sua função de onda na base do Hamiltoniano. Uma vez feito isso, você pega aqueles corcentes de expansão e coloca as fases correspondentes, a energia correspondente ao porcento de expansão. São 11, quase 11h15. Vocês querem mudar de capítulo, querem continuar aqui? Como vocês preferirem. Para mim, é indiferente. Mais algum problema que vocês queiram discutir aí? Mudar, mudar, vamos mudar então. Vamos lá, vamos fazer um pouco do quadro. Deixa eu pegar aqui. Então, para o capítulo 4, o que eu quero que vocês saibam é até o exercício 8, tá? Do 1 ao 8, acho que já tem bastante material. Então, vamos lá. Quem que sugere alguma coisa? Vocês podem perguntar também dúvidas da teoria, alguma coisa que não está muito clara, também a gente pode também discutir sem problema. O capítulo 1 até o 14, isso, do 1 ao 14. O capítulo 3, do 1 ao 14, isso. E o 4, do 1 ao 8. Eu já dei uma pincelada em vários deles, né? temos exercícios um pouco, bom, não sei, vocês querem dar uma olhada aí, sugerir alguma coisa. Professor? Oi? Eu não sei, alguém no chat sugeriu o exercício 3. Exercício 3? Tá. Então, vamos lá. o 3 eu acho que eu não fiz, né? Então, o exercício 3, no capítulo 4. Então, é uma, é, uma partícula de um campo magnético, esse campo magnético tem componentes X e Z, no Y não é zero. Então, tem um campo magnético, ele tem componentes, é, 1 sobre raiz de 2, B zero, B zero, no X e no Z. Isso. Então, tá, é, é, o que mais? é, calcule, é, calcule a matriz representando o operador H, ah, tá bom, a Newtoniana do sistema. Então, vamos lá. Então, a, a base, a base de autostados do S e Z, né, como sempre, a Newtoniana do sistema, é sempre menos B, escalar, momento magnético, momento magnético, gama S. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar, é, eu vou chamar B zero vezes gama, vamos, de ômega zero, vamos fazer aquela, eu vou chamar ômega zero igual a menos gama vezes B zero, que vai aparecer aqui nesse produto. Então, o Hamiltoniano vai ficar, é, 1 sobre raiz de 2, Sx, mais Sz, certo? Quando a gente fizer o produto escalar, vai ficar Sx, e zero 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 2, S que não dá nada, Sz, e zero 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 sobre raiz de 2. Então, é isso aqui. E esses caras vão, é, escrever em termos de matrizes, então, que é um H cortado sobre 2, para cada um deles, o Sx, ele é 1, 1, zero zero, e o Sz, peraí, vamos fazer de uma vez, o Sz, é 1 menos 1. Então, estou somando aqui a matriz do Sz com a matriz do Sx. Então, essa é a, a matriz do Hamiltoniano para esse problema. Calcule os altovalores e altos vetores de H. A gente pode fazer isso aqui na mão, ou a gente pode fazer usando o que a gente tem os altoestados de S1, genericamente. Ou faltou um omega zero, a gente tem que multiplicar por um omega zero. Então, olha só, a gente pode primeiro pensar da seguinte forma, o campo está na direção X, Z. Então, se eu pensar aqui, o campo está bem na diagonal aqui, tem componentes desiguais em X e em Y. Então, esse ângulo aqui, θ, é 45 graus e o ângulo Φ é zero. Ele está batendo aqui no X. Então, se a gente quiser, a gente pode pegar direto aqueles estados, o H, então, a gente pode pensar assim, ele é ômega zero S, U, onde U é esse inversor que está aqui a 45 graus no plano XY. Então, a gente sabe os altos estados para qualquer que sejam as componentes, só que eu não sei de cor, acho que é mais a gente fazer a conta na mão, se bem que, na verdade, vai dar o seguinte, o alto estado mais U, ele é cosseno θ sobre 2, tem uma fase em Φ que é zero, mais, e outro termo que é seno θ sobre 2, tem outra fase em Φ que também é zero, estado menos. E o estado menos U, agora eu não sei exatamente os sinais aqui, mas eu acho que é seno θ sobre 2, mais, e menos o seno θ sobre 2, menos. Ou a gente pode analisar na mão e ver o que dá. Vamos fazer um dos casos na mão aqui para ter certeza. Onde esse θ, então, é π sobre 4, então aqui vai aparecer um fator π sobre 8, é isso, não? Acho que é isso. Então, eu tenho aqui o θ é π sobre 4. É, estou achando um pouco estranho aqui, é... É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Vamos, é, vamos calcular na mão só para a gente ter certeza porque eu não tenho, eu não lembro exatamente aqui das fases, então a gente tem que diagonalizar essa matrizinha aqui, 1 menos 1, 1, 1. Vamos separar ela aqui, então, ó. 1 menos 1, 1, 1. Então, desculpa, é o contrário, aqui. Vamos achar os altos valores dessa matriz, então eu vou calcular o determinante disso, é mais cosseno, como é que é? Deixa eu... Alguém está vendo, ali o Gustavo está vendo. O primeiro está certo, né? O segundo é... E esse aqui é o contrário? Ah, é tudo mais. Há com menos aqui no C, não é isso? Eu acho, professor, que nesse menos é cosseno de θ sobre 2, mais, menos de cosseno de θ sobre 2, menos, não? Vamos ver. Ah, putz, deixa eu olhar aqui, só para ter certeza, só um segundo. Rapidinho eu vejo aqui, que não chega. Cosseno de θ sobre 2, mais, seno de θ sobre 2, isso, o segundo é seno mais, e cosseno... É tudo positivo, então, não é? Não, não, aqui é menos, tem um menos aqui. Isso, é isso mesmo. Cosseno e aqui é menos... Isso, é isso, não é? Acho que é isso. Estou procurando aqui nas minhas notas de aula. isso, é isso mesmo. E é θ sobre 2, não é? tá. Ok. Então, esses são os autoestados, então, vamos ficar aqui com esses autoestados. Então, esses caras são autoestados de SU, com alto valor mais ou menos H cortado sobre 2, né? Então, H aplicado no mais ou no menos desses estados, vai dar H cortado sobre 2, mais ou menos, ômega 0 sobre raiz de 2, certo? Então, esse aqui, esse K é o que eu estou chamando de SU. só estou querendo ver esse raiz de 2 aqui, se ele fica aqui mesmo, ou se ele está injetido no SU. Só mais um segundo, para eu não perder as fases aqui. Então, na verdade, o que eu estou chamando de SU é isso aqui, o raiz de 2 está em cruz aqui. Deixa eu fazer isso aqui direito. o que é o meu SU? Eu tenho esse estado aqui, SX, mais SY sobre raiz de 2. Então, eu tenho no plano X, Z, eu tenho o campo magnético aqui, eu tenho um spin, vamos pegar o spin aqui nesse, nessa direção. Quem que é a direção U que faz esse ângulo aqui? Então, ele é o selo teta na direção, ele é selo teta na direção X, zero na direção Y, o selo teta na direção Z. Você está projetando aqui e aqui. Então, S escalar U é SX seno teta mais SZ o selo de teta e teta é π sobre 4. Então, isso aqui, seno de π sobre 4 é igual ao selo de π sobre 4, isso está bem no meio, que é 1 sobre raiz de 2. Então, SX mais S5 sobre raiz de 2 é o SU nessa direção. Então, a Hamiltoniana nossa é ω0 SU para esse U que está aqui. E os autostados de SU são esses dois, então, quando eu aplico o H vamos fazer essa conta de novo. H no S mais ou menos, quem que é o H? É ω0 SU e esses são os autostados do SU com alto valores, então, mais ou menos H cortado sobre 2. Aquele raiz de 2 não tinha, que ele é parte do SU. Certo, então, desinfado essa confusão, deixa eu voltar para o problema. Calculo de alto valores e alto vetores, então, esses são os alto vetores, esses são os alto valores, quem quiser pode diagonalizar na mão também a matriz, mas pode usar esses resultados, é só identificar as coisas corretamente. E tem C, então, no tempo zero, a gente está no estado menos, quais valores podem ser obtidos da energia se ela for medida e com quais probabilidades. Então, vamos lá. Então, em T igual a zero, eu estou no alto estado menos Opsi de zero é igual a menos. E eu quero medir energia. Então, o que eu faço? Eu escrevo os meus alto estados, o meu estado inicial na base do Hamiltoniano. A outra maneira de fazer é o seguinte, eu tenho o meu H e eu sei os alto valores de H, mais ou menos H cortado ômega zero sobre 2. Então, a primeira parte da pergunta, quais valores podem ser obtidos? Um desses dois, os estados, o segundo postulado, o terceiro postulado. Então, os alto valores são os únicos resultados a medir. Qual que é a probabilidade de eu medir mais H cortado ômega zero sobre 2? Eu posso escrever direto assim, eu pego o meu estado, o alto estado correspondente a esse alto valor e projeto no Opsi de zero. Módulo quadrado disso. Acordado o menos é a mesma coisa. Isso é equivalente a eu expandir o meu estado inicial na base dos alto estados do Hamiltoniano, que é o mais e o menos, certo? E esse coeficiente é a projeção do alto estado com, do alto vetor com o estado inicial. Então, assim, acho que é mais fácil fazer a conta. Então, se eu calcular quem quer mais o Opsi de zero, eu tenho, então, mais o o seno teta sobre 2 mais mais seno teta sobre 2 menos produto escalar com o Opsi de zero que é o menos. Então, esse aqui dá zero, menos por menos dá 1, dá seno teta sobre 2. Então, essa probabilidade é seno ao quadrado. que é seno ao quadrado de π sobre 8. A probabilidade do outro cara vai ser um cosseno ao quadrado. Então, essas probabilidades integral a zero. Calcule o Opsi de t. E, nesse instante, t, uma medida de Sx é feita. Então, novamente, calcular valores e probabilidades. Então, como eu vou fazer evolução temporal, eu tenho que, de fato, fazer a expansão do meu estado na base de autostados Hamiltonianos. Então, eu vou escrever o meu estado inicial em termos de um mais e um menos. Então, eu vou inverter essa série aqui. Como é que eu tiro o menos em termos do mais 1 e do menos 1? Então, deixa eu começar a fazer aqui. Então, eu tenho que me livrar do mais. Então, multiplico aqui, multiplico toda essa linha aqui por cosseno deixa eu ver aqui por seno de teta sobre 2. Então, vou multiplicar tudo isso aqui por seno teta sobre 2 e isso aqui por cosseno de teta sobre 2 e somar. Quando eu faço isso, vai ficar seno cosseno, menos seno cosseno, eu cancelo esse cara e aqui vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que soma 1. Então, aqui cancela, aqui vai dar o menos diretamente. Então, o menos vai ser seno de teta sobre 2 mais 1 mais o seno de teta sobre 2 menos 1. Vamos só confirmar. Isso, esse aqui eu estou seno de teta sobre 2 mais, mais porcentagem sobre 2 menos, eu mato esse cara e dá o menos que é 1. Então, está aqui, esse aqui é o meu psi de zero. Então, tendo a expansão na base do Hamiltoniano, o psi de t é, vou colocar aqui, menos i, menos i, e mais t sobre h cortado, e aqui, e a menos i, e menos t sobre h cortado, vai cancelar ômega 0 sobre 2, e o outro é o sinal trocado. esse aqui é o psi de t. E agora, último passo, vamos medir sx. Então, que resultados podem dar? Mais ou menos h cortado sobre 2. Quais são as probabilidades? Então, a probabilidade de dar h cortado sobre 2 é a módulo quadrado de alto estado de x com alto valor mais, c de t, módulo quadrado. Quem que é o mais x? O mais x é o mais, mais ou menos. Novamente, não precisa saber essas coisas decora, e eu tenho que fazer então um produto escalar desse cara com esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, qual que é o jeito de fazer? Vou escrever tudo, voltar para a base mais e menos. Aqui eu tenho mais e menos de sz, aqui eu tenho mais e menos de su. Então, eu vou voltar para trás, vou pegar essa expressão aqui e jogar lá dentro de novo. então as contas vão ficando grandes, né? Então, o psi de t, vamos ver se eu consigo fazer aqui embaixo. Então, esse mais u, ele é cosseno de teta sobre 2. Esse cara aqui é cosseno teta sobre 2 mais, seno teta sobre 2 menos. E esse aqui era menos seno teta sobre 2 mais, mais o cosseno de teta sobre 2 menos. Está rabiscado, mas só para a gente poder identificar melhor. Então, vou ter um termo em mais que vem daqui e um termo em mais que vem daqui. Então, os termos que tem o mais é seno cosseno desde essa fase e aqui também vou ter um seno cosseno, né? Então, o seno cosseno a gente pode pôr em evidência. seno teta sobre 2 ou seno teta sobre 2. Então, aqui vai ter um e menos i ômega 0 t sobre 2 e aqui eu vou ter um menos e a i ômega 0 t sobre 2. e por isso multiplica o mais. E por menos eu vou ter seno ao quadrado e aqui eu vou ter um cosseno ao quadrado. Então, por menos vai ficar o seguinte, seno ao quadrado de teta sobre 2 t menos i ômega 0 t sobre 2 e aqui é um cosseno ao quadrado e a i ômega 0 t sobre 2 menos. Ah, se eu não errei, deixa eu ver se eu tenho essa ponta feita aqui para comparar. eu acho que é isso aqui. agora esse c de cosseno deixa eu voltar para trás aqui é pi sobre 4 deixa eu só confirmar acho que agora daqui para frente tem que substituir esses valores do seno e cosseno para simplificar eu estou só achando um pouco estranho que esse teta sobre 2 bom, tudo bem aparentemente é isso a não ser que eu tenha errado em alguma coisa aqui esse aqui é o estado em psi de t escrito na base mais e menos aí você faz o produto escalar com o mais então esse com esse vai dar um raiz de 2 esse com esse outro raiz de 2 tem que simplificar um pouco isso daqui eu estava achando que esses senos e cossenos eram mais simples mas do jeito que está o campo magnético ele está não sei que eu tenha lido errado ele está em deixa eu ver não é isso mesmo é raiz de 2 raiz de 2 isso esse ângulo aqui é 45 então é isso esse é o estado eu deixo para vocês terminarem aqui eu faço o produto escalar com esse cara para dar a probabilidade de medir o mais ou menos e acho que tem um outro item ainda que é calcular o valor médio de Sx calcular as probabilidades e o valor médio nesse estado no instante eu achava que isso aqui simplificava um pouco mais isso aqui é quase um seno mas aqui está mais complicado um pouco vocês dão uma checada aqui para ver se eu por acaso errei em alguma dessas passagens aqui no meio tá mas tá ok como é que faz então a ideia é sempre essa a evolução temporal então você pega o estado expande na base Hamiltoniano coloca as energias que são os altos estados e pronto aí projeta aqui projeta ali e para fazer as medidas tudo bem? tá deu para pegar a ideia aqui como é que funciona ok ok temos minutinhos ainda não sei se vocês estão cansados vocês querem dar mais uma olhada alguma coisa basicamente esse capítulo 4 é assim são aplicações dos postulados do capítulo 3 e é apesar das contas serem às vezes meio grandes que nem aqui tem que tomar um certo cuidado aqui para ver se está tudo certinho mas é tudo dois por dois né então sempre dá para fazer pode dar um certo trabalho mas dá para fazer explicitamente quando a gente vai para sistemas maiores aí você vai num 3 por 3 aí é para achar os altos valores já vai com a ação pública e a complicação técnica fica maior mas dois por dois sempre sai de um jeito ou de outro tá então então o que que quais são as coisas que precisam vocês precisam saber aqui né que é importante ter aprendido né então primeiro os postulados então sempre que vier essa pergunta eu vou medir tal coisa vou medir o SX vou medir o SU vou medir o H que valores podem ser encontrados isso não tem nada a ver com o Estado né então os valores podem ser encontrados são os alto valores desse operador e essa é sempre a resposta agora com quais probabilidades aí que vem a questão do Estado né então a probabilidade de você medir um certo valor a N você vai pegar o seu Estado projetar no alto vetor correspondente módulo quadrado então aqui que tem a dependência do Estado se ele for degenerado não pode esquecer soma sobre as degeneracências é outra coisa fundamental é essa questão da evolução temporal né então dado o Estado como que eu faço evolução temporal então a evolução temporal está sempre ligada para a Newtoniana então eu tenho que primeiro saber quem são os alto valores e alto vetores do H tendo esse conhecimento a gente expande o estado inicial na base de alto estado do H então tem que fazer essa expansão e a partir daí o psi de T é isso aqui isso vale sempre que o Hamiltoniano for independente do tempo tá essa conta né isso daqui para cá só vale se o H for independente do tempo que é a maioria dos casos mas não todos né teve um exemplo dois o problema dois que eu resolvi numa das aulas onde o H dependia do tempo explicitamente e aí não vale isso aqui aí como é que faz você joga expande você expande o H o psi numa base joga isso na equação de Schrodinger e vê o que acontece lá né quando o Hamiltoniano não depende do tempo a solução vai ser sempre dessa forma né esses casos dependentes do tempo eu não vou cobrar por enquanto nós vamos ver outros né outros casos depois e vamos ver como é que faz caso a caso mas sempre que for independente do tempo essa é a regra se for espectro contínuo integral né então você vai ter um C de sei lá C de alfa é C alfa E a menos I E alfa que é esse lugar portado então se for espectro contínuo que nem a partícula livre é a mesma coisa só que tudo vira integral é o que mais a gente precisa saber é colapso da função de onda né então se eu tenho um estado qualquer C de T e no instante T0 né eu meço um operador A né e a gente obteve um certo valor AN o que acontece com o estado da partícula ele colapsa o alto vetor medido se esse alto vetor for se esse alto valor for degenerado o colapso é pro subespaço correspondente então como é que a gente faz expande o vetor na base do cara que está sendo medido certo então se a medida resultou num certo alto valor o alto vetor imediatamente após a medida T0 mais ele colapsa então você sempre que arranca fora tudo que não foi medido deixa só o N que foi medido mais soma sobre degeneriscência se elas houverem né e aí você tem que renormalizar você tem que dividir esse cara o parágrafo então é um exemplo simples vamos fazer vamos pensar então se eu tenho imagina que eu tenho um estado deixa eu pensar aqui alguma coisa eu tenho um operador A que eu vou medir vou fazer um exemplo 3 por 3 degenerado então tem uma certa base 1, 2, 3 tem um certo operador A que nessa base já tem essa cara diagonal então ele é degenerado e eu tenho o estado do sistema que é assim né ele é 1 sobre raiz de 2 é 1 1 1, 2, 3 é a base mais 1 sobre raiz de mais 1 meio de 1, 2 mais 1 sobre raiz de 2 1, 2, 3 então isso aqui está normalizado a soma dos quadrados deve dar 1 1 meio mais 1 meio mais 1 quarto dá 1 beleza para normalizar então eu falo para vocês em t igual a 0 então isso aqui é o estado em t igual a 0 eu me guiar eu me guiar e obtive o resultado 1 quem que é o estado depois da medida então olha o 1 e o 2 são os caras degenerados o coxí de 3 é 1 meio deixa eu ver ah isso aqui é 1 meio desculpa senão não dá certo esse aqui não tem raiz isso raiz de então a gente mediu e obteve 1 então você vê quem são os autoestados de A eu tenho o primeiro estado vamos trocar os nomes só aqui eu tenho o primeiro estado de A eu vou chamar de como é que eu vou chamar isso aqui eu vou chamar de V V1 1 que é o 1 eu tenho outro estado que é o V1 2 que é o 2 e esses dois caras aqui tem alto valor por isso que eu estou usando 1 1 1 2 para manter aquela regra da degenerescência e eu tenho um terceiro autoestado que eu vou chamar simplesmente de V2 que é o último então esses dois são degenerados esse não então se eu obtive 1 o estado após a medida logo depois zero mais ele vai ser esse pedaço aqui 1 sobre raiz de 2 1 mais 1 meio de 2 e eu tenho que normalizar então eu tenho que dividir isso aqui pela raiz quadrada desse ao quadrado mais esse ao quadrado então isso aqui vai dar 3 quartos esse coeficiente então vou fazer uma coisa feia aqui vou colocar aqui dentro da raiz mesmo aqui a ponta isso aqui vai dar 3 quartos então esse 3 vai ficar aqui embaixo da raiz esse 4 e esse 4 sai da raiz com um 2 que vai lá em cima né então vai ficar multiplica tudo isso aqui por 2 dividido esse 4 então vai ficar uma raiz de 2 o 1 mais o 2 esse é o estado normalizado a gente pode checar que a a soma dos quadrados do coeficiente dá 1 o quadrado desse aqui dá 2 terços o quadrado do outro dá 1 terço então tá beleza tá normalizado então esse aqui é o estado do sistema depois da medida aí se tiver um Hamiltoniano você fala a partir daí depois da medida essa partícula tá sujeita a um Hamiltoniano de tal forma como é que fica a evolução temporal né então você fala ó aqui acabou meus slides só tem 20 deixa eu voltar lá pro como é que eu faço aqui vou apagar esse aqui então imagina que agora tem um Hamiltoniano Hamiltoniano desse sistema cuja Hamiltoniano foi um caso bem simples é tudo diagonal é dessa forma o que é o Psi de T olha o Psi de zero já tá expresso na base do Hamiltoniano porque todo mundo aqui tá na mesma base né então é raiz de 2 1 aqui é 3 mais o 2 quem que é o Psi de T é 1 sobre raiz de 3 raiz de 2 e a menos 2 e T só era cortado que é o alto valor mais e a menos 3 e T que era cortado e 2 certo e aí você pensa agora no instante T tem um outro operador B que tem sei lá agora essa cara aqui que é medida deixa eu fazer uma coisa um pouco mais interessante aqui agora esse cara vai ser medido no instante T quais são os valores possíveis com quais probabilidades então aí você tem que diagonalizar esse cara né um um dos autologos vai ser um que tá isolado tem que diagonalizar esse bloquinho achar os autos vetores é esconder esse cara nos autos vetores tá pra fazer a conta né então é é é sempre o mesmo procedimento né então pra medir você expande na base do operador que tá medido tá sendo medido pra fazer evolução temporal você expande na base do Hamiltoniano e coloca as fases de energia e assim por diante certo então acho que é mais ou menos isso é esse é o tipo de coisa que vai ser cobrado não é pra decorar nada disso esses operadores SX XSYSZ vocês podem é se eu precisar vou colocar na prova vou tentar colocar na prova tudo que eu preciso coisas que é vocês acham que precisa que não não tá lá me pergunta ou é pode consultar não não é pra decorar nada disso né aqueles é autoestados de SU não é pra decorar a gente acaba depois se faz muitas vezes acaba acaba decorando mas não precisa o importante é saber operacionalizar o problema né como é que a gente evolui temporalmente como é que a gente mede como é que colapsa como é que calcula a probabilidade da medida e assim por diante certo acho que tá bom diga diga lá você vai liberar a prova na quarta às 10 isso eu vou vou ver se eu consigo bolar a prova agora e às 10 horas eu libero a prova vocês tem até quinta às 10 isso isso legal tá então eu acho que vai ser tranquilo se vocês sabem é assim os problemas são simples tudo é simples e foi que você sabe né mas enquanto você não sabe fazer é complicado então precisa de um pouco de prática tem uns truquezinhos né mas eu acho que não vai ter problema não acho que vocês vão ter vão fazer tudo tranquilo os cálculos desses capítulos são matematicamente mais simples né mas ele tem uma outra lógica assim de sequência de passos que tem que ser feitas né acho que a dificuldade é estar com com isso claro isso é eu acho que é sempre legal assim antes de você fazer a cor escreve num papelzinho seis postulados e aí você lê o problema lê o postulado que de alguma forma tá lá a solução né então o que você tem que fazer né aí operacionalmente pode ser chato mas acho que a sequência tá sempre ali nos postulados de alguma forma então deve ter vai ter certamente vai ter um exercício desse tipo né de fazer uma evolução temporal medir alguma coisa talvez tenha algum eu não sei eu não pensei na prova ainda mas alguma coisa talvez de teorema de Agenfest fazer que eles calque os valores médicos calcular aqueles comutadores alguma coisa assim eu vou pensar vou tentar bolar começar a bolar a prova você pode repetir essa última parte que você chegou até o B desculpa não sei se eu entendi direito como é que é fala de novo você pode repetir a última parte aí que eu falei agora é da matriz na matriz B ah aqui tá bom então então imagina que você tem esse estado aqui e eu faço essa pergunta eu vou medir agora o operador B e eu quero perguntar quais resultados podem ser obtidos e com quais probabilidades né então primeiro quais são os autovalores de B então um dos autovalores é 1 né sempre que eu tenho um bloquinho com cara aqui isolado eu sei que isso aqui vai ser um autovalor eu só preciso diagonalizar esse bloco 2 por 2 então você diagonaliza aqui 2 menos lambda então isso aqui vai dar 2 menos lambda lambda ao quadrado menos 9 igual a 0 certo então 2 menos lambda é mais ou menos 3 então o lambda vai ser passo lambda para o lado de cá vai ser menos como é que é vai ser 5 ou menos 1 né é isso se lambda é 5 dá o menos 3 se ele é menos 1 dá mais isso então você vai ter o B tem 3 autovalores 1 menos 1 e 5 tá então esses são os resultados possíveis da medida quais são os autovetores de B ora aqui tem um truque bom de lembrar é um dos autovetores é o 1 0 0 certo deixa eu tenho que voltar para trás para limpar mais um slide então esse o primeiro vetor de B é esse aqui é o cara que está sozinho lá em cima quem são os vetores desse bloquinho sempre que eu tenho um bloquinho desse tipo A A B B os autovetores é 1 1 e 1 menos 1 então esse cara aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 0 1 1 e 1 sobre raiz de 2 1 menos 1 eu não sei só quem é quem agora vamos ver se eu aplicar então vamos ver quem é quem aqui A B é como é que era? 2 e 3 2 3 3 2 se eu aplicar isso aqui no 0 1 1 vou esquecer a normalização por enquanto vamos ver o que que dá dá 0 2 mais 3 5 2 mais 3 5 ou seja é o 5 0 1 então esse aqui é o cara que corresponde ao outro valor 5 esse aqui corresponde a 1 e esse aqui deve corresponder ao menos 1 vamos só checar vou fazer aqui por cima mesmo vamos fazer aqui com menos 1 agora ver o que que dá então o primeiro dá 0 o segundo dá 2 menos 3 que é menos 1 o segundo dá 3 menos 2 que é 1 então isso é igual a menos 1 que é um menos para fora 1 menos 1 então isso aqui é o alto valor menos 1 então tem esses truques dessas matrizes que aparecem toda hora e eu gosto de dar essa matriz aqui por isso que eu sempre invento um operador desse tipo porque os autovetores são simples de calcular então está aqui você tem os autovetores então o que que pode dar pode dar 1 menos 1 ou 5 com quais probabilidades então a probabilidade de dar 1 é módulo quadrado desse v1 c de t o v1 é o próprio o 1 então se eu pegar esse c de t escalar o 1 vai dar raiz de 2 sobre 3 módulo quadrado 2 terços a probabilidade de dar os outros aí vocês calculam que vai dar mais trabalho tem que fazer aqui o v2 com psi e o menos 1 e o do 5 desculpa aqui é o v2 é o 5 então calculem essas probabilidades e e ver que se a soma dá 1 para conferir que a conta está certa mas esse é o tipo de álgebra achar os autovalores achar os autovetores projetar então você escolheu essa matriz B porque ela é mais fácil fazer o cálculo é aqui eu escolhi essa daqui como eu estava inventando aqui na hora eu coloquei uma coisa que eu sei a resposta então para não ter que fazer muita conta mas é isso aqui é sempre útil saber porque muito problema se eu olhar no livro também usa esse truque porque esse tipo de construção aqui é sempre tem esses autovalores 1 1 e 1 menos 1 não entendi é porque na hora travou aqui para mim aí surgiu essa matriz eu falei nossa ah tá bom ah tá não não aqui eu só inventei é só inventei uma matriz aqui eu coloquei uma que fosse mais simpática para a gente você vê que se eu colocar uma matriz muito genérica 3 por 3 os autovalores vai estar em uma equação cúbica aí é um saco tem que fazer então sempre a gente dá uma coisa que simplifique senão fica muito chato muito complicada a álgebra de fazer beleza professor a prova você está pensando numa prova mais ou menos do tamanho da P1 tamanho no sentido de tempo de resolução sim isso acho que sim isso alguma coisa daquele daquele tipo não se preocupe não vai ter nada gigantesco não que fica ali vai ser essas perguntas por si já dão certo trabalho então vamos ver eu vou tentar bolar entre hoje e amanhã eu construo a prova mas vai ser vai ser algo razoável aí na linha dos exercícios nada muito muito trabalhoso certo beleza professor valeu valeu pelas atenções no e-mail também ah legal tranquilo não e-mail